Continuando aí galera Com Detonado Logo junto aí Quem acompanhou o último capítulo viu que a gente deu um corte Danado O corte que eu tô falando galera é Filha da puta apareceu Mano o cara não dá sossego Esse cara Ele não dá sossego Ai caramba Como é que eu vou poder jogar sem esse cara me encher o saco Ele fica o tempo todo perseguindo Galera vamos ter que esperar aqui pra poder sair Não pode Se expor não Se ele descer eu subo Acho que ele foi embora Ah pior que o cachorro não tá comigo E o cachorro ele já dá alguns sinais Ele fica meio nervoso quando o cara tá próximo Mas o cachorro tá lá embaixo no jardim se eu não me engano Aqui a sala da música Tá certo Aqui temos que pegar isso aqui Aí isso mesmo Deixa eu deixar essa posição aqui Que vai pegar a luz solar A gente vai usar isso aqui daqui a pouco Não agora exatamente Só que é daqui a pouco Só que o cara tá na região Eu tô indo meio devagar Porque eu não tenho como combater ele Entendeu Então eu tenho que ir Devagarzinho Ouvindo o som Esse jogo aqui é muito importante o som galera Então Aqui eu tô com o headset Mas mesmo assim Tô com a televisão alta também Justamente pra tentar Filha da puta Voltou Onde tá ele? Tá subindo Tá descendo Corre Desgraçado Droga mano Droga mano Hewie Vem Hewie Hewie Vem Hewie Nossa Ele tá na região Só que ele tá me perseguindo ainda Droga Droga cara Deixa eu fechar essa porta aqui Fecha a porra da porta Mole Eu tô ouvindo passos Mas se eu fechar a porta O Hewie não vem Hewie Vem Hewie Entra logo Eita que pariu Tchau cuzão Foda Foda cara Foda puta Ele é muito chato cara Ele é muito chato velho Pô Ele tá na região Eu não posso chamar o cachorro Porque o Valdeu chamando o cachorro E vai vir atrás Tá sufocando a gente aqui galera Tá sufocando Eu tô resolvendo aqui os objetivos do jogo aqui Ele tá aqui fora mano Miado Fica guardando o caixão Ele tá guardando o caixão Eu acho que ele foi Meu Deus Ah vai se ferrar irmão Vai se ferrar Desgraçado Pega Hewie Pega Hewie Morde esse desgraçado No olho Rápido Vem Hewie Vamos vazar Desgraçado Tá guardando o cachorro Na região Bora Hewie Filha da puta Tá vindo ali mano Ah é um banco Vou me esconder aqui embaixo Rápido mulher Desgraçado Vazem Ele vai entrar no barraco dele Mas ele não vai ficar lá Ele tá me procurando Ele vai entrar E depois vai sair Olha lá Ele já viu que eu Que eu entrei ali Vaza 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 Agora eu vou sair vazado Agora Rapidão Ele vai ficar muito tempo não Ele tá procurando Ele sabe que eu tô lá Sabia mano Foda velho Vai ficar enchendo o saco aqui Eu preciso mover as paradas aqui Eu não consigo Porque ele tá enchendo o saco Eu não posso nem chamar o cachorro O cachorro tem que me achar Vai mano Vai mano Caramba Ele tá atrapalhando Eu progredindo o jogo Olha o jogo Deu um lagzinho ali de leve Que eu senti Cara eu vou fechar essa porta Tem que colocar aqui a planta Beleza As plantas parecem que gostam dessa Desse aroma Dessa planta Já conseguimos evoluir Um pouco mais no jogo Sai saindo logo Rapidamente Vai ser uma lavanderia O cachorro já tá meio O cachorro já tá meio Estressado Estressado O cachorro Significa que aquele otário Aquele sonistão tá perto Pronto O que é isso aqui Pega Hughie Essa porra aí Vai Hughie Hughie Come on Cadê tu Hughie Come on Caramba Acho que eu tenho que mandar ele pra aquele buraco ali Eu não tô lembrado dessa parte Sobe mulher Não fica perdendo tempo não Que tempo Sobe filha O que que tá acontecendo contigo Filha Ah tá Ah tá Eu que tava errando aqui O The Commander Ah Hughie Tu tá aqui Fih Esse é o sapão aqui no meio O que? Bora Hughie Vem cá Caramba Sentindo que vai dar ruim Tem um buraco aqui Que eu tenho que mandar Ah não Esses bagulho velho Aqui Vem aqui Entra aqui Entra ali Filho Logo Isso Fica aí Ai Bagulho do pânico Filha da puta Filha da puta Minha garota Ai me viu descer Fudeu Vai me matar aqui dentro entereda ali E aí Vou te trazer Caralho Fudeu Vou morrer aqui embaixo, mano. Sobe, galinha. Não vai dar pra me subir, não. O cara me cercou, mano. Esse desgraçado. Ferrou, mano. Ferrou. Já era. Caralho, caiu sozinho. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, que mentira. A boneca, porra da boneca, caiu sozinho, mano. Magnésia, porra essa aí, usa para... Nossa, o desgraçado. Pisa nessa rola aí, pisa. Fodeu, mano. Tô mais perdido que segue em tiroteio, filho. Tch. Puta que pariu, velho. Toma, seu filho da puta! Fode com ele, Hewitt. Porra, meu querido. Valeu, meu querido. Isso, rasgou ele, né? Boa, meu querido. Valeu, mano, meu hero. Meu hero. Caralho, meu irmão. Chora mais. Ai, meu querido. Good boy. Me salvou, mano. Caraca, o olho dele brilhou. Vou até dar uma carnezinha pra ele, velho. Uma carnezinha que você merece. Meu hero. Vamos, queridão. Vamos continuar a nossa missão. Missão dada e missão cumprida, né, mano? Vai lá, queridão. Entra lá. Vamos continuar fazendo a nossa... Pronto. Vamos continuar trabalhando. Isso é uma parceria... Uma parceria completa, né, galera? Sabe como é que é, né? Ainda tem hater que não dá like. Você gostou dessa que eu tô ligado? Você gostou dessa? Vamos continuar jogando. Mano, eu pensei que ia morrer, velho. O cachorro... Porra, mano. O cachorro ficou igual o Capitão Nascimento. Brilhou os olhinhos assim. Não vai mexer com o meu dono. Isso, meu querido. Pega só esse item pra gente ver o que é que eu não lembro. Pega o meu garoto aí. O que é que é? Uma chave. Bom garoto, bom garoto. Vamos lá. Voltar pra lá pra salvar o jogo, né. Sobe, moleque. O controle é meio confuso. Maluco. Só que a gente tem que vazar daqui, porque a gente não tá seguro não, cara. Ele, temporariamente, ele levou esse susto aí do nosso Hero. Nosso herói. Mas se estão ligados pra lá... Vem, Hero. Vem, garoto. Vem. Vamos embora, garoto. Agora, da onde essa chave que eu não sei? Isso é que é daqui? Não sei o que. De estúdio. Não sei o que é essa. Não. Não, não é essa não. Não é essa não. Será que é alguma dessas? Galera, eu vou fechando por aqui pra não ficar um vídeo muito grande. Beleza, galera? Então, a gente volta pra continuar esse enigma aqui. Tamo junto. Não esqueça de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. Favorite. Tamo junto. Valeu. Fui.